Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal contudo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você aqui Amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Preciso 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 de você aqui Amor Eu sou seu dependente Amor Coração carente Quer me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Como é bonito Ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor Refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor Pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adão E eu sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Nesta nossa embriaguez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Comemaremos Comemoramos a primeira noite Juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenirs Eu vou pedir Eu vou pedir a conta Eu sou eu e você E eu e você E eu e você Bate coração Bate coração Nesta nossa embriaguez Nesta noite adão E eu e você Ela me disse Ela me disse que era eu E ela queria E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Cora coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo Ou nada Precisamos Decidir É pra você Ou para você Pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Já precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus É tão bom esta paixão que me diga Não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar, te amo demais Vou gritar, te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Sempre que me deixasse pensando Coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus E não me esquecer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Se não me esquecer O nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Tentei mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida De tudo que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Eu preciso te dizer ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênero meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da ser o som seu Ouvir você na hora da ser o som seu Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênero meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da ser o som seu Eu quero sentir o som seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênero meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da ser o som seu E ser que sou seu E ser que sou seu Ouvir você na hora da ser o som seu Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver? Sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Faço horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo E é só minha e de mais ninguém Você como outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim, não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou, amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo Então fico mudo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Eu amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Sozinho Sou tão dependente Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Marcou Marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de pé, eu vim querer Vem, meu céu, meu pão de pé, eu vim querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor não vai perdi, esse amor não vai perdi, esse amor não vai perdi. Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela, do meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração. Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude, mas o que fiz não foi bastante, ela foi a cada instante descobrindo outra paixão. Mas ela é feliz, se ela não quis ficar comigo e com você, que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu, eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Mas ela é feliz, não há censura e se ela foi de procura, eu a deixei partir. Melhor amigo que você sei que não há, não tem de impedir. Eu só te peço que não deixe ela chorar, mas ela feliz. Eu tentei, prendi meus lábios em seu lábio. E quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava, mesmo assim não quis ficar. Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos. Parece até que foi castigo por você, meu grande amigo, ela foi se apaixonar. Mas ela é feliz, se ela não quis ficar comigo e com você, que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Mas ela é feliz, não há censura e se ela foi de procura, eu a deixei partir. Melhor amigo que você sei que não há, não tem de impedir. Eu só te peço que não deixe ela chorar, mas ela feliz. Eu só te peço que não deixe ela chorar, mas ela feliz. Eu só te peço que não deixe ela chorar, mas ela feliz. Preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Fazem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo, esse amor me venero Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí E aí